No momento em que eu e o Lucas a gente ficou fazendo jam durante um final de semana inteiro que a gente se esbouca e a gente ia fazer uma música parecida com as músicas que a gente estava ouvindo e um amigo próximo meu havia falecido, pai de uns amigos meus e algumas coisas que acontecem geralmente assim né e eu fui ligando esses fatos né e fiz uma música que falasse sobre não exatamente sobre o amor, mas de todo o caos e de toda a beleza que ele tem das horas que passam e tudo mais e o Roberto, o Roberto Barruxo, ele deve estar por aí Beto, você está aí? Eu e Beto a gente fica nessa cumplicidade de escrever e nasceu uma música que se chamaria 12 de setembro mas por motivos de... do 12 já está sendo usado a gente ficou nosso companheiro, nosso parceiro o senhor já comprou o 12, então vai ficar só setembro bom... o o Música Muitas horas nessas almas Muitas almas nessas cores Poucas dores nessas senhoras Mais amor Curvas águas e sombras escuras Dias de chuva ou de sol No final a matéria vira pó O amor é a energia que fala Por si só Muitas horas nessas almas Muitas almas nessas cores Poucas dores nessas senhoras Mais amor As curvas águas e sombras escuras Meus dias de chuva ou de sol No final a matéria vira pó O amor é a energia que fala 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 Sem hora pra acabar O amor é a energia que fala O amor é a energia que fala O amor é a energia que fala, não se solta Mais amor Nessas cores, mais amor Muitas horas nessas almas, mais amor Mais amor Muitas horas nessas almas, mais amor Muitas horas nessas almas, mais amor